Jasmine! Oh, papai, acabo de me divertir tanto! Estou tão feliz! Tem razão pra estar, Jasmine! Eu escolhi um marido pra você! Vai casar com Jaffa! Ficou sem fala e eu vejo uma bela qualidade na mulher! Eu jamais me casarei com você! Papai, eu escolhi o príncipe Ali! O príncipe Ali? Consulte outra vez sua bola de cristal, Jaffa! Ali! Como foi que ele conseguiu... Conte a verdade, Jaffa! Você tentou me assassinar! Mas que acusação ridícula! Ele está mentindo, é claro! Está mentindo, é claro! Papai, o que há com o senhor? Eu sei o que há com ele! Porra, é isso? Alteza! Jaffa tem controlado o senhor com isto? O que? Jaffa? Seu grande traidor! Ora, majestade, tudo isso pode ser explicado! Guardas! Pronto, acabou! É isso! Somos mortos! Traz uma copa pra nós! Somos mortos! Então, Jaffa, rápido! Nós ainda não terminamos, rapaz! Peguem-no! Procurem-no em toda parte! Jasmine, você está bem? Estou! Jaffa, meu melhor conselheiro de confiança! Tramando contra mim todo esse tempo! Isto é horrível! Isto é horrível! Como é que eu nunca... O quê? Mas será verdade? Minha filha finalmente escolheu o pretendente! Graças a Lá! Rapaz esperto! Eu poderia beijá-lo, mas... Mas é melhor deixar isso pra minha... Mas vocês têm que casar logo, logo! É, sim, sim! E serão felizes e prósperos! E depois, meu rapaz, você será sultão! Sultão? É! Um jovem fino e honrado como você! Uma pessoa de caráter moral impecável! É exatamente o que este reino precisa! Temos que sair! Temos que sair! Eu vou fazer as malas, alteza! Só o essencial! O que é coisa? Suas pistolas, as armas, as forcas... E que tal este retrato? Ih, não, eu estou muito careta aí! Rapaz! Ele pirou, ficou maluco! Jafar! Jafar! Seja a corda! O príncipe ali não passa daquele malandro, malstrapinho, malatista! E ele tem a lâmpada em arte! Aquele miserável! E você, vai tirá-la dele? Eu!